Depois que esse feixe de luz atingiu a floresta, os incêndios começaram. Eu não estava querendo acreditar nessa história. Eu achava que era só mais uma conspiração maluca. Mas aí eu vi o vídeo e eu estou realmente muito assustada com tudo isso que está acontecendo. E para eu aparecer aqui num domingo, é porque a coisa está realmente muito feia. O nosso planeta está sendo consumido em chamas. E sabe aquela história que dizem? Cuidado, seja bondoso, senão quando você morrer você vai para o inferno. Pois é, quem precisa de inferno quando se vive na Terra? Já aproveita e comenta aqui embaixo a palavra oculta de hoje que é... Apocalipse. Os incêndios florestais desse ano começaram lá na Grécia. E já foi comprovado que foram iniciados graças à ação humana. Os mais de 667 incêndios florestais que aconteceram na Grécia nesse ano começaram após ações humanas. E gente, sério, foi o caos. Os meteorologistas ficaram assustados porque é um recorde de temperatura. E óbvio que as temperaturas altas colaboram com tudo isso. Depois começou a acontecer na Turquia. E adivinhem só quem estava na Turquia na exata época dos incêndios florestais. Eu. A 40 quilômetros do hotel que eu estava em Antalha aconteceu um desses incêndios florestais. O incêndio foi controlado rapidamente pelo governo da Turquia e não chegou a atingir a zona hoteleira. Mas... E toda a biodiversidade do local que foi afetada pelo incêndio. Como se não bastasse tudo isso, algo ainda mais catastrófico estava sendo preparado para esse inferno que nós chamamos de lar. No Havaí, em Maui, mais de 100 pessoas perderam a vida em um dos maiores incêndios florestais já registrados na história do local. As cenas são absurdas. Os vídeos que chegam de lá são bizarros. E eu nem vou passar aqui porque, sério, é conteúdo sensível de verdade. Se vocês quiserem ver, aí vocês pesquisem no YouTube, no Google, enfim. No TIC. No TIC tá cheio. As pessoas foram se abrigar no mar para fugir do fogo. E até agora, milhares de pessoas estão desabrigadas e hospedadas em abrigos. Mais de 2 mil residências continuam sem eletricidade. O incêndio que atingiu Lohaina destruiu quase todos os prédios da cidade de 13 mil habitantes. Esse incêndio foi 85% contido, de acordo com informações do próprio condado. Outro incêndio conhecido como o incêndio do Upcountry estava 75% contido na noite da terça-feira dessa semana passada. E ontem, antes de eu dormir, começou um incêndio florestal em Tenerife, na Espanha. E as imagens também são absurdas. Além disso, nos Estados Unidos, várias cidades também estão tendo casos de incêndios florestais isolados. E teve também, em junho desse ano aqui, aquele caso lá no Canadá. Que a fumaça do incêndio do Canadá chegou aqui na Europa. Enfim, gente, a gente tá falando do verdadeiro caos. O mundo está sendo consumido em chamas. Mas como se não bastasse tudo isso, que a gente já está vivendo uma conspiração muito maior que tudo isso. Surgiu. E comibagens. Esse vídeo que eu vou passar pra vocês agora, mostra o exato momento que o fogo começa no Havaí. De acordo com a narração do vídeo, que está em inglês, e o vídeo original estará no meu perfil do Instagram, porque eu tive que tirar o som aqui, porque tem música. As pessoas viram um feixe de luz vindo do céu, que atingiu em cheio uma floresta. Depois que esse feixe de luz atingiu a floresta, os incêndios começaram. Algumas pessoas da internet começaram a divulgar essa foto aí, dizendo que esse era o tal feixe de laser que veio do céu e atingiu a floresta antes do incêndio começar. Ou seja, nós estamos falando aqui nesse vídeo que existe uma conspiração que diz que esses incêndios não ocorreram de maneira natural, mas sim que eles foram provocados. Se essa história é verídica ou não, se isso é verdade ou não é verdade, não dá pra saber. Mas, que é estranho é. Se você acompanha os conteúdos aqui do canal, você se prepare para os vídeos dessa semana que vai começar agora, tá? Segunda, quarta e sexta. Por quê? Nesses vídeos, nós vamos falar sobre vários assuntos de conspiração, inclusive com convidados. Sim, teremos uma entrevista no meio dessa semana de um assunto que vocês vão ficar assim, chocados. E, nesses conteúdos dessa semana, nós vamos falar exatamente sobre isso. sobre essa divisão do mundo em dois lados, onde um lado quer imensamente prejudicar o outro lado. Em outras palavras, nós vamos falar nessa semana abertamente sobre a instauração de uma nova Guerra Fria no planeta Terra. E o que a Guerra Fria tem a ver com essa história toda dos incêndios? As pessoas que defendem essa teoria da conspiração dos incêndios em Maui, que esses incêndios não são naturais, mas sim foram provocados por esse feixe no céu... Olha, preste atenção no que eu estou falando. Toda vez que eu falo alguma coisa aqui, as pessoas acham ou acreditam que eu acredito nessa história. Gente, eu estou passando a informação, eu estou contando a informação. Não é necessariamente algo que eu acredito. Perceba como que eu estou colocando a frase aqui. Vou falar de novo, porque sou sempre tirada de contexto. As pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração, que os incêndios em Maui foram provocados por um feixe de laser que veio do céu... Entenderam? Não sou eu. São as pessoas que estão divulgando essa teoria da conspiração. Aonde? No Reddit. Todas as informações que eu estou passando para vocês aqui, inclusive esses vídeos que eu passei para vocês, eles vieram do TikTok e do Reddit. Então existe todo um esforço para defender essa teoria da conspiração. Essas pessoas estão divulgando na internet e essas pessoas acreditam, defendem que esses incêndios em Maui começaram logo após esse raio laser ter vindo do céu. Como se esse raio laser fosse uma espécie de arma, uma espécie de arma de controle climático utilizado por determinados países. Então a gente tem dois lados que estão se instaurando, por isso uma guerra fria. Essas armas estão sendo utilizadas, de acordo com essas pessoas, tem que deixar bem claro porque as pessoas só escutam o que elas querem, para controlar desastres naturais e até o clima em determinadas regiões do planeta. De acordo com essas pessoas, alguns governos do planeta Terra possuem o controle dessas armas geoclimáticas, que são capazes de gerar terremotos, incêndios, inundações, tsunamis, enfim, todo e qualquer tipo de catástrofe natural, de uma maneira artificial, utilizando de uma tecnologia que eu desconheço. Eu pesquisei o que seria essa tecnologia e eu não cheguei a conclusão nenhuma. Então, aparentemente, essa tecnologia não existe. Mas é como eu falei para vocês, é verdade essa história? Não é verdade essa história? A gente não sabe. Só o que eu sei é que esse vídeo aí é muito estranho, gente, e ele não parece ser um vídeo fake. Então, se o vídeo é muito estranho e a coisa está muito estranha, a gente gosta. E é por isso que esse assunto está aqui nesse canal agora. Essas teorias da conspiração, elas têm algum fundamento ou nós estamos, de uma maneira totalmente negacionista, negando a nossa responsabilidade para com o planeta e dizendo que tudo isso que está acontecendo não é só o aquecimento global, não é só uma coisa natural que acontece sempre, mas sim é uma interferência governamental. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo no que vocês acreditam. Se vocês acreditam que é uma grande conspiração e que está todo mundo muito louco, porque as pessoas realmente não têm o que fazer, ou se vocês acreditam que essa teoria da conspiração tem fundamento. Ao mesmo tempo que esses incêndios florestais gigantescos estão acontecendo em alguns pontos do planeta, em outros pontos do planeta, como aqui na Polônia, onde eu moro, o contrário está acontecendo. Está tendo uma guerra entre água e fogo. Em alguns lugares está pegando fogo de uma maneira louca, e aqui na Polônia, na Alemanha e em alguns outros pontos do planeta, nós estamos enfrentando chuvas bizarras, absurdas, que eu, nos meus 34 anos de vida, nunca tinha visto. Essa semana, eu acho que foi, hoje eu estou gravando, é sábado, acho que foi na quinta ou na sexta, não sei direito. Eu sei que eu estava aqui trabalhando, de repente ficou tudo preto e nós recebemos um alerta no nosso telefone celular. Todo mundo aqui na Polônia recebe esse alerta, tá? Eu não sei se é uma coisa que tem na Europa inteira ou se tem só aqui na Polônia, mas ele funciona assim. O governo sabe em qual região vai chover e sabe qual telefone está cadastrado naquela região. Então, ele manda um alerta, aproximadamente uma hora, duas horas, antes da chuva, antes do que vai acontecer, para que você se previna, para que você tire coisas móveis, como, por exemplo, tem gente que tem móveis de jardinagem, balde, que deixa na varanda, enfim. O governo pede que você tire tudo, porque ele fala assim, vem aí a tempestade do século. E foi isso que aconteceu. Na sexta-feira ou quinta, não me lembro direito, o governo falou, olha, se prepara que vai ter uma chuva aí, que vai, se prepare para as inundações. Eu nem vi a mensagem, meu celular estava longe. Eu só vi a chuva chegando. E foi, assim, uma encomenda do Thor, não é possível. Era raio para tudo quanto é lado, era pedra para tudo quanto é lado, foi uma coisa absurda. Tanto que acabou a energia elétrica aqui na minha casa, porque o poste daqui de frente foi atingido por um raio. Gente, era sério, era uma encomenda do Percy Jackson. Fez um barulho, assim, que eu não recomendo para ninguém. Parecia assim, ai, a Rússia chegou. Mas não era, era só a chuva mesmo. Ai, nós ficamos duas horas sem eletricidade, né, porque os caminhões tiveram que vir aqui e arrumar toda a situação. E eles arrumaram pela metade. Eu nunca vi isso. Isso é uma coisa que só tem aqui. Eles arrumaram, ficou metade da casa com energia elétrica e metade sem. Ai, eu chamei de novo. Eles vieram até meia-noite, estava tudo estabelecido. Mas essa chuva que caiu aqui na Polônia, é a exata mesma chuva que caiu no aeroporto de Frankfurt e inundou o aeroporto de Frankfurt. Os aviões pareciam submarinos. Eles estavam afogados na inundação ali. Agora, nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, uma outra mensagem do governo chegou. Vou colocar aqui aparecendo aqui do lado, para vocês verem, coloquei até no tradutor, né, porque eu sei que polonês é uma língua bem complicadinha de aprender e de falar e de ler e de tudo. Tem que tomar cuidado, viu, que se você falar errado, você invoca um demônio dentro da sua casa. Experiência própria. Em todo caso, acabou de chegar mais uma mensagem dizendo que a qualquer momento, na data de hoje, pode acontecer de novo. E é aí que eu gostaria de usar esses exemplos para perguntar para vocês, o que está acontecendo com o nosso planeta? Isso é normal mesmo? Isso é só a natureza? Não sei. Eu não quero aqui ser mais uma vez a sua conspiradorazinha barata favorita e dizer para vocês que tem alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada. Esses alertas dessas chuvas catastróficas e de neves catastróficas estão ficando cada vez mais frequentes aqui. Quando eu me mudei para cá, seis anos atrás, recebia uma a cada, sei lá, seis meses. Agora, gente, o negócio está louco. Tem alguma coisa muito louca acontecendo com o nosso planeta e isso é fato. Se é uma arma criada pelos homens, se é uma arma criada pelos alienígenas para nos atacar, se é o próprio aquecimento global, enfim, nós não sabemos o que é de verdade. Mas que tem alguma coisa acontecendo, tem. O que eu sei de verdade é que não é preciso o inferno, não, tá? O inferno é aqui mesmo.